Como vai, tudo bem? Sabe aquele corado natural que deixa sua pele bem saudável, com aquele ar fresquinho? Eu vou te mostrar com um produto quanto é fácil conseguir esse efeito. Com um pincel próprio, chanfrado, eu espalho o produto pressionando suavemente. Escolha um blush, um tom acima da cor da sua pele. Mas é ótimo dar uma risadinha, porque em cada rosto ele vai subir de um jeito e é onde você deve colocar o produto. Essa dica é infalível, vale para todo mundo. Aproveite, aplique a mesma tonalidade em algumas partes do seu rosto. Se o seu rosto é oval, eu aplico no queixo, próxima raiz do cabelo, bem no alto, nas laterais, juntinho do blush. Já para o rosto redondo, eu aplico na parte inferior do rosto. O rosto triangular inverso, que é aquele triângulo de cabeça para baixo, eu coloco no queixo e nas têmporas. E para quem tem rosto quadrado, onde eu devo aplicar? Nas laterais e também nas têmporas. Depois de finalizado tudo, veja se não existe diferença entre os dois lados, se o outro não está mais forte que o outro. Caso isso aconteça, pegue um pouquinho de pó e equilibre os dois lados. Prontinho. Simples, não é? Agora é com você. Faça o seu corado natural. Se você gostar com você também. E aí Legenda Adriana Zanotto